Assim que souberam que o corpo de Rafael dos Santos, de 15 anos, havia sido encontrado, familiares do adolescente se aglomeraram neste cais do Rio Doce, em Linhares. O menor estava desaparecido desde o último domingo. Mergulhadores do corpo de bombeiros fizeram uma varredura no local nesta segunda-feira, mas nada foi encontrado. O adolescente só foi localizado na manhã desta terça-feira. Fazia muito calor na tarde do último domingo aqui em Linhares, e o menor aproveitou para vir com um colega se banhar nas águas do Rio Doce. Como o rio está muito vazio, eles foram caminhando por esse enorme banco de areia até a ponte Joaquim Calmon. Lá, segundo o adolescente que o acompanhava, o menor afundou num desses bancos de areia e não foi mais visto. O corpo só foi encontrado cerca de 1,5 km rio abaixo na manhã desta terça-feira por equipes do corpo de bombeiros. Apesar de estar com o nível bem abaixo do normal, segundo os bombeiros, o Rio Doce ainda oferece muitos perigos. O maior perigo são as bancadas de areia. As pessoas estão ali nadando no raso, descontraindo, brincadeira, e de repente caem numa bancada de areia onde há parte mais funda, e eles não percebem, e quando vão perceber, já é tarde, entra em pânico, acaba acontecendo esse tipo de afogamento. E é exatamente o que aconteceu com o menor, né? Foi o que aconteceu ali com o menor. Ele não percebeu que havia uma bancada mais funda, caiu na correnteza, entrou em pânico provavelmente, e não teve como retornar ao raso e aconteceu essa fatalidade. Esse tio do garoto acompanhou as buscas por várias horas. Muito abalado com a morte de Rafael, ele contou que mesmo em tempos de pouca água, o Rio Doce sempre ofereceu perigos. O que a gente pode orientar a juventude é ter cuidado com a água, é respeitar os pais, é ouvir o que os pais falam, porque o que eu estava te falando é, os pais hoje têm olho de ar, então eles focam o perigo na vida dos nossos filhos. Então é isso que eu tenho para orientar para a juventude daqui de Linhares. Após ser levado para o serviço médico legal de Linhares, onde passou por uma autópsia, o corpo de Rafael dos Santos foi liberado para sepultamento.